Posso ver tuas mãos no Éden a formar Posso ver tuas mãos na cruz a me salvar Eu era o barro nas mãos do Criador E agora é meu sangue nas mãos do Salvador Sou livre porque o Cordeiro me amou Em tuas mãos está a chave que do cativeiro me livrou Sou livre porque o Cordeiro me amou Em tuas mãos está a chave que do cativeiro me livrou Naquela cruz o barril sangue Se fizeram só em meu Jesus Com a graça me livrou da morte Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Sou livre porque o Cordeiro me amou Em tuas mãos está a chave que do cativeiro me livrou Eu sou livre porque o Cordeiro me amou Em tuas mãos está a chave que do cativeiro me livrou Naquela cruz o barril sangue Se fizeram só em meu Jesus Com a graça me livrou Com a graça me livrou da morte Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Aleluia, livre sou Aleluia, livre sou Aleluia, livre sou Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Aleluia, livre sou Aleluia, livre sou Aleluia, livre sou Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Naquela cruz o povo e o sangue Se fizeram só em meu Jesus A graça me livrou Da morte Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Eu tenho vida Eu tenho vida em Deus Aleluia, aleluia Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida